Desafio do pause com a mamãe. Pause, mamãe! Agora! Libera a mochila, pera aí, Sofia! Eu vou correr! Eu vou aqui! Eu vou correr! Pega aqui, mamãe! Tá pesada! Coloca a mochila dela, Sofia! Eu vou correr! Aí quando eu coloco os pauses, a gente tem que correr, Sofia! O meu tênis é acentuação. Eu tô cheia de três agora. Dois, três e desfauze! Olha ela! Cheia de coisa! Mochila de Sofia! Pause! Despause! Ela tá mais tranquila agora! Tava mais tranquila! Pause! Agora eu vou descontar O que eu vou fazer? Preste muita atenção! O que eu vou fazer? Peraí! Segura aqui, Sofia! Segura aqui, Sofia! Segura! Segura! E a mochila aí, ó! É bom? Despause! Não vale! Não vale! Pause, Sofia! Vixe, Sofia! Pause, levanta! Pause! Não vou colocar pra carregar a mochila dela, porque é pesada! Vixe, Sofia! Agora é a sua vez! Não vale mexer! Vixe, nossa! Quando eu falar despause, a gente vai correr, tá? Despause! A cara que ela faz é a melhor! Despause, Dora! Uai, despause, Dora! Despause, Dora! Sofía pegou seu olajo Você vai cair Despause Pause Despause 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 Pause Essa máscara de sofrer Não era o luxo Despause Despause Pause Sofia Pause Sofia Pause Sofia Pause Não Pausou tem que parar Despause Pega a garrafinha aqui Pausa Sofia Mamãe falou pausa Pega a garrafinha Cabe a garrafinha? Não é a garrafinha? Ah, você permeu! Despause! Pause! Pause! Não, eu não falei despause. Vai ter que pagar uma prenda. Se mexer. Pause. Ah, nem. Não, eu vou com ele. Minha vez, não. Despause. Corre! Olha o coração! Dá o cabeçante pra ela. A mochilinha. Não, só a sua mochila primeiro. Não. Tá meio giravão. Você não colocou direito em mim? Sua. Minha mochila ficou clara, ó, gente. Tá. Coloca a mochila nela, Sofia. E despause. Sua mãe, né, gente? Eu venho assim toda vez. Tipo... Pause! Pause! Pause, Sofia! Ih, danoso seu. Pause! Não! Ela não quer aceitar. Não, eu despause, Sofia. Já tinha despausado mesmo. Não. Chegamos na nossa casa. Agora... Que pena que não tem como pausar os cachorros. Agora acabou a brincadeira. É verdade. Podia ter como, né? Agora acabou a brincadeira. É só se treinar isso. Cada uma vai pegar a sua mochila. Gente, minha mochila tá pesada porque eu já tô no quinto ano. E tem três cadernes só. É. E um livro. É perigoso. Sua mochila tá sujando. Suja um pouquinho. Não é. Sua mochila é boa porque ela faz limpar. Pega sua mochila, Sofia. Sua garrafinha. Sofia, sabe por que quando minha mãe colocou a máscara em mim e falou? Eu falei que tava um fedor? É que Sofia enfia a máscara dela toda na boca. Não sei como, mas enfia. Eu me enfia e eu taquei a máscara de Sofia na cara de nada. Um fedor. Sofia, não, não abre, não. Não abre, não? Espera. Só se eu treinar a Banzé, ele tem como... Segura. Ele tem como... Pousar. Pera, deixa a mamãe entrar? Mamãe segura ele. Pensa aí. Olha aqui como é que tá a Rocinha querida. Espera. Lula não sai. Ela só vem aqui pra cumprimentar a nós. Vamos passando, vamos passando. Oi? Queria sair, mas não conseguiu. Pronto. Queria. Não suja. Opa. Ele me sujou. Olha meu sapato assim com a sua, gente. Acho que desde o meu primeiro dia de aula lá na nova escola, né? Eu já fui com esse tênis. Sempre limpando, gente. Mas... Hoje, minha mãe. Tá sujo. Olha aqui. Tem que levar. Olha aqui, mamãe. Chegamos. 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 Chegamos, graças a Deus. Olha o céu quanto tá lindo. Não, senhora. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixa muito like pra gente fazer. E tchau, gente. Fazer o vídeo 24 horas. Desafio do pause. Minha mãe já tá apavorada. Mas então, gente. Tchau. Um grande beijo. Um abraço. Tchau. Tchau.